Boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 gente A Vanessa Camargo, como vocês já sabem, né? Ela esteve no Faustão agora mesmo, cantando Daqui a pouco a Zilu bota ela lá no store dela lá Daqui a pouco, o Zilu vai pôr no canal Tenho certeza que viu a filha dela cantando, né? Gente, eu tava olhando a Vanessa cantando Mas, meu Deus do céu Eu falo, as pessoas brigam comigo aqui no comentário Nossa Senhora, como a Vanessa tá feia A menina tá magrinha, com o zóio fundo Bichinha tá sofrendo O homem proibiu ela de comer carne? Não pode comer carne? Ah, não, gente Será que isso vale a pena? A pessoa ficar desse jeito? Será que não adoece? Não pega uma anemia? A menina não tá comendo, não, gente Tá magrinha, com o zóio fundo Se eu fosse a Zilu Eu ligava pra ela pra ver o que tá acontecendo É, o Dato é uma bela também Não come carne, é vegetariano, né? Mas, e aí, ela também aprendeu com o Dato Que agora não come carne E come só aquelas besteiradas, né, gente? E tá feia Aí também, gente, ela cantou O amor não deixa Toda vez que eu falo aqui no canal Que a Vanessa não canta nada Aí vem os... Canta sim, viu? Canta sim, sou invejosa Desse jeito, gente Então, essa música O amor não deixa Pelo amor de Deus Essa música é de 1900 Ninguém na Terra Tem dó Inventa outra Ninguém não dá conta Mais que esse amor não deixa, né? Aí, como eu falo Ela não canta nada Quando canta essa música, né? Mas os outros querem brigar comigo Pode brigar Fazer o quê? Não é mesmo? Aí, gente A Zilu Ela tem É... Feito assim, né? Comprar alguns presentes, né? Pra filha dela Pros netos, né? Só que aí, gente Ela manda as meninas comprar, né? Escolher, né? O que querem E aí a Zilu passa, né? O dinheiro, né? Então A Zilu compra sim, tá, gente? Presente pros netos Mesmo ela não estando no Brasil, né? Mesmo ela não estando Ela compra sim o presente Pras crianças E pros filhos dela, né? Que é a Vanessa, né? É a Camila O cabeça de melancia Igor Não é mesmo? E aí, acaba Aí ela também, gente Ganha presente dos filhos também, tá? Que eles mandam pra ela também Tá bom? E aí, gente É, eu achei que a Zilu Ia passar o Natal Aqui no Brasil, né? Porque correu uns borbulhinhos por aí Dizem que ela Vinha passar o Natal, né? No Brasil E lá na mãe dela E tudo Mas isso não vai acontecer não, viu, gente? Eu tive É... Informação hoje De uma fonte aí Bem segura Isso não vai acontecer Isso não é possível A não ser que seja o Natal do ano que vem Porque esse agora É... Disseram que não vai ser possível Isso acontecer, tá? Fonte Segura Falou aí que Never Não vai acontecer isso, né? E a Zezay de Camargo Gente, até hoje Não terminou De fazer os compromissos Pra entrar de férias, né? Até agora, né? E... O cara tá cantando, gente O cara tá fazendo um show Atrás do outro, né? Tem hora que ele dá uma desviada Assim É uma saída Fora de... Do normal, né? E mais aí Caba que ele tome na lação Vai... Ele tá dando jeito dele lá, né, gente? Quem tem dinheiro Né? Quem tem dinheiro Tem dinheiro, né? Os melhores advogados Os melhores médicos, né? É... Faz essa coisa bem, né? Quem tem dinheiro Sabe como é que é, né? É a pessoa tem maior conforto Né? Eu acho Até eu acho Que a... O Zezay já tem que parar de cantar, gente Tá muito rico Agora tá com canal, né? Eles devem ter muito seguidor Porque são muito famosos Né? E esse povo ganha rei de dinheiro Nessas plataformas aí do YouTube Né? Quem não ganha dinheiro Só mais que é pobre Beijo pra vocês 1,2,2,1 E aí 1,2,2,1